Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes, aqui quem fala é Cintia Gherlin, Coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Votador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos vieram escutar como é ter um negócio no meio do oceano, em cima de uma pedra e com um bocado de título. Tipo, Belo Unesco, Ilhas Atlânticas Brasileiras, Patrimônio da Humanidade, pelo ICMB, o Parque Nacional Marinho e a Área de Proteção Ambiental e também Sítio Ramsar. Para quem nunca ouviu falar que Noronha tem esse título, é válido dar uma agulgada e olhada que é bem interessante, que são zonas úmidas, é uma convenção internacional que foi assinada na cidade de Ramsar, que se chama Sítio Ramsar, e aí Noronha tem mais um título que tem a questão da proteção ambiental, principalmente para as aves marinhas que chegam aqui de imigração. Bom, e aí, né, vocês já devem ter percebido esse rapaz de Noronha, né, esse lugar tão especial. Então, hoje, no Dia Internacional do Meio Ambiente, que é 5 de junho, vamos celebrar com 4 empresários de Noronha, super parceiros do projeto Bonfim e Contador, o Dia do Meio Ambiente, né, porque não é fácil ter um negócio sustentável. Quer dizer, é fácil, mas também não é fácil, né, tem coisas que são super fáceis de implementar, mas tem coisas que são mais custosas financeiramente, outras que precisam ser até um acordo público-privado, e a gente vai falar bastante sobre isso. E vocês são, com certeza, empresários exemplares aqui para o Fernando de Noronha, que vem nessa batalha aí do negócio sustentável. E queria, então, que vocês, antes de se apresentar e falar um pouco da história de vocês e tal, só para que nossos ouvintes saibam, esse ano, né, o Dia Internacional do Meio Ambiente, tem como tema soluções para poluição plástica. É um tema que a gente vai abordar aqui no nosso podcast, porque Noronha, né, tem inclusive essa questão do Noronha Plástico Zero. Então vamos conversar também um pouquinho sobre isso. Então, meus queridos, se apresentem, por favor. Quem quer começar? Vai começar de lá para cá ou daqui para lá? Como você quiser, Badão. Pode ser você que está então com a palavra. Mas eu queria ser o último, já que sou o único menino da brincadeira. Ah, que homem gentil! Mas, olha, antes do H&M tem Jumzinho também, que é outra criatura maravilhosa. É a nossa câmera. Primeiro de tudo, eu queria deixar registrado da honra que é estar no meio dessas pessoas que me influenciaram e me influenciam, né? Dorinha, Edna, Bárbara está comigo na praia. E a gente tem se fortalecido, um cilindro desenhando para o outro. Para quem não me conhece, eu sou conhecido como Bodão, sou instrutor de mergulho. Tenho uma empresa no ramo de ecoturismo que acaba contemplando o mergulho escuba. Noronha é conhecido, notadamente, no mundo inteiro como um patrimônio mundial da ecologia. E o fundo do mar tem um presente perfeito para ser mostrado para aquelas pessoas que querem entrar de cabeça, né, de verdade, mergulhar no mundo do ecoturismo. E aí eu descobri que eu podia ser feliz, proporcionando para essas pessoas experiências que podem até mudar a vida, como mudou a minha vida. Obrigada, Bodão. É isso aí. Próximo, próxima. Boa tarde, eu sou Dora. Dora Costa, como sou conhecida, né? Eu me inscrevi como filha de Dona Nanete e o Cesar, que são minhas referências de comportamento, de comunicação, né? Um era calmo, o outro era bem tenso. Espero que eu tenha ficado no meio, mas eu acho que eu, né, eu nasci em Noronha e acho que todo o projeto, que eu nem sabia que esse dia do meu elemento ia focado na questão do plástico, que é um problema mundial, né? Eu acho que toda tentativa de minimizar impactos é sempre bem-vinda, apesar de a gente ter que sempre adequar, às vezes com crítica, às vezes com sugestão, mas qualquer pontapé inicial para a gente diminuir a produção do plástico do planeta é super válido, né? Eu nasci em Noronha, eu me enviei em Noronha, saí para estudar e para educar, eu voltei e eu não tenho nenhuma pretensão de sair de Noronha, definitivamente. então eu tenho um equipamento turístico orgânico, que eu aprendi isso essa semana, inclusive, aonde é o centro da minha família, mas ele cresce e ele se organiza com o dinheiro que eu produzo os clientes que na Lagoa chegam, que na minha empresa chegam, então ele é orgânico porque ele não tem investimento externo, que acontece na Noronha, investimento externo da pessoa que quer ganhar mais dinheiro, no meu caso não, eu tenho um imóvel que se tornou pousada, que eu construí uma pousada para dar melhor condição e mais dignidade à minha família, então eu pretendo continuar sendo uma proprietária e dona e continuar crescendo mesmo nesse imóvel do presente de Deus, presente que você não faça assim com tanta facilidade para outras pessoas. É isso aí, parabéns! Não é à toa, até a noite.